Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão nesse sabadão maravilhoso? Eu espero que 100%, hein? E é o seguinte, ó, com os novos consoles, faltando pouquíssimo tempo pra chegar nas lojas, é sempre bom a gente ficar por dentro dos mínimos detalhes, né, galera? Pra que não sejamos enganados, principalmente aqui no Brasil, que infelizmente tem muito lojista malandro. Claro, enquanto muitos são honestos. Por isso eu decidi trazer uma informação que parece meio boba de primeira vista, mas pode ser muito útil, principalmente pra pessoas mais leigas que vão comprar alguns dos consoles pra presentear alguém e tal, né, galera? Principalmente pro PlayStation 5, que é no caso do vídeo aqui. Então vem comigo pra gente ficar por dentro de tudo o que tem dentro da caixa do PlayStation 5 quando você comprar o console, tá? Se não tiver alguma dessas coisas na caixa, pode desconfiar que o negócio pode não ser de procedência, beleza? Bora lá então, que o vídeo só começou. Primeiramente, galera, é hora da gente falar sobre a caixa do console, né? Se você comprar o videogame com leitor de disco, essa é a caixa dele. Caso você compre a versão digital do console, essa é a caixa digital, tá? Aqui logo de cara, ambos não surpreendem com tanta coisa, até porque nem captura de tela de jogos atrás da caixa aqui, você não vai ter igual a gente vê nas caixas do PlayStation 4 e tal, mas claro, isso pode mudar com o tempo. Até porque a gente tá falando ainda da caixa de lançamento do console. Só que um erro que eu percebi aqui é que a Sony não citou o Ray Tracing na caixa, mano. E é algo muito importante, né? Que poderia ter sido citado, principalmente quando a gente fala sobre nova geração de consoles. Mas o que a caixa precisa fazer, ela faz muito bem, que é mostrar as informações básicas do produto que você tá comprando. Na frente da caixa, a gente tem alguns detalhezinhos ali na parte superior, falando sobre suporte a 8K, 4K e 120 frames, além do HDR. E só pra lembrar, galera, os modelos iniciais que vão ser vendidos são os conhecidos CFI 1015A, beleza? Na parte traseira, a gente vê a frase, jogue como nunca antes. Além de informações no meio da caixa, né? Se referindo sobre a brutal velocidade do SSD, a imersão incomparável do áudio 3D, além do feedback apto e gatilhos adaptados. E no final, fala sobre o suporte ao catálogo de jogos do PlayStation 4. Certo, a parte da caixa é essa, tá? Dentro da caixa, obviamente, a gente vai ter o console, né? Que consiste de um SSD de 825GB ao invés de 1TB, como muitos cogitavam, tá? Além disso, o console vai vir com apenas um controle DualSense pra você curtir a sua jogatina. E junto com isso, também teremos o cabo USB-C, que agora vai ter uma taxa de carregamento do controle muito mais rápida comparada ao USB tipo A do PlayStation 4. Se tratando de cabos, ele também vai contar com HDMI 2.1, que se você não sabe, já é aquele HDMI preparado pra suportar 4K e até resoluções 8K, beleza? Então, fique sabendo que se um dia você precisar comprar um outro cabo pro console, né? Eu espero que isso não aconteça. Tem que ser um cabo HDMI 2.1 pra você ter uma experiência mais completa, certo? No meio disso tudo, a gente também tem um cabo fonte, que obviamente é o cabo principal pra você ligar o seu videogame. E uma novidade muito da hora, que agora tem a base pra deixar o console tanto em pé quanto deitado, tá, galera? Ou se você preferir, tanto na horizontal quanto na vertical. Um detalhe interessante também é que quando você ligar o console e começar a inicializar os seus softwares, vocês vão já deparar com o jogo Astros Playroom pré-instalado nele, certo? Esse Astros, galera, nada mais é do que aqueles robôzinhos do lançamento do Play 4, vocês lembram? Eles não só te oferecem uma primeira visão de jogatina do console, como também vai ser tipo um guia pra te mostrar o console e as novas funcionalidades dele, né? Como o novo controle também, além de vários outros fatores. Um detalhe bobo também, galera, mas que a gente tava esquecendo, é o manual de instruções do PlayStation 5, que vai vir junto com tudo isso dentro da caixa, certo? Enfim, galera, esses são todos os acessórios que você vai ter quando você comprar um PlayStation 5, seja na versão de discos ou na versão digital, certo? Como eu falei, o que muda é só a cor da caixa. Se você quiser saber de uma forma mais complexa sobre o console, eu vou deixar um cartão aqui em cima pra vocês, pra vocês ficarem antenados de todos os detalhes, beleza? É igual eu falei, o vídeo pode parecer simples pra muitos de vocês, mas tem muita gente, galera, que tem dúvidas sobre se realmente tá comprando uma coisa de procedência, né, mano? A intenção do canal é ajudar vocês em cada parte dessa jornada, na hora de partir pra próxima geração de consoles, ok? Com o tamanho do SSD que a Sony vai disponibilizar, eu aconselho muito que você compre junto um HD externo, caso possível, tá? Pra que isso possa te ajudar na hora de ter um espaço melhor no console. Mas isso é necessário só se você for um gamer que, tipo assim, ó, joga muito jogo e deixa eles lá todos instalados, tá? Eu, particularmente, quando zero um jogo, eu já excluo as coisas que precisam ser excluídas pra dar espaço pra outros jogos que eu vou instalar futuramente. Mas é aquilo, isso vai de cada um, beleza? Lembrando que eu também tô preparando um vídeo desse formato aqui pra vocês sobre o Xbox Series X e o S também, pra vocês ficarem por dentro do que vai vir dentro da caixa de ambos os consoles da Microsoft quando você comprar, beleza? Eu espero muito ter ajudado vocês. Como eu falei, esse vídeo pode ajudar muitos pais, muitos avós, muitas pessoas que vão presentear, né, alguém com o console e não entende muito bem sobre o que que se trata. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que esse vídeo pôde te ajudar de alguma maneira. Se te ajudou, deixa o likezão que ajuda muito o crescimento do canal, beleza? E se puder também se inscreve ativando o sininho em seguida pra você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, galera!